Um coração para amar, pra perdoar e sentir Para chorar e sorrir, ao me criar tu me destes Um coração pra sonhar, inquieto sempre a bater Ansioso por entender, as coisas que tu me destes Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu Quero que o meu coração, seja tão cheio de paz E não se sinta capaz, de sentir ódio ou trancor Quero que a minha oração, possa me amadurecer Leva-me a compreender, as consequências do amor Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu Que as vezes, Deus Pai, Deus Podemos Sobre todo o volto, Ele vai me desaparecer Amém Amém